Olá pessoal, boa noite, boa sexta-feira para todo mundo, já desejo aqui um bom final de semana para todos, tivemos uma demorinha aqui, mas coisas que acontecem, bom que a gente está aqui ao vivo e hoje vamos conversar com um dos grandes nomes da história do jiu-jitsu no Brasil, e também do Vale Tudo, um nome gigantesco, uma das pessoas mais valentes e talentosas também, porque além de valente ele era muito talentoso também, se colocou à prova ali na época Old School do jiu-jitsu e hoje é responsável por levar o jiu-jitsu para vários lugares, ele reside na Inglaterra há muito tempo, mas é uma pessoa que faz seminários no mundo inteiro e coloca esse jiu-jitsu nosso aí para o mundo inteiro, uma figura icônica numa época ali que a gente vai falar bastante da história dele, uma época em que as pessoas lutavam muito pela arte marcial, pelos mestres, enfim, e ele teve enfrentamentos bastante difíceis, um cartel muito positivo e hoje é um mestre que leciona aí, leva o seu jiu-jitsu para a Europa e para o mundo inteiro, uma honra estar conversando com o mestre Mário Sucato, uma honra estar conversando com você, mestre Prazer é meu, Floresta, boa noite, Floresta, boa noite ao pessoal que está assistindo a minha debate, não preciso chamar de mestre não, posso chamar de Mário mesmo, doutor, mestre quando estiver lá na vermelha e preta e mestre, até lá eu sou professor de jiu-jitsu Bacana, meu irmão, vamos começar então falando sobre o início da sua relação com as artes marciais ali, como toda criança, tem aqueles filmes ali que a gente assiste, do Van Damme, do Bruce Lee, enfim, qual que foi a primeira situação que você viu relacionada às artes marciais que te impactou, aquele primeiro filme que você olhou e falou, nossa, eu quero aprender isso, enfim, fala um pouco pra gente, amor inicial de criança ali pelas artes marciais. Então, quando eu era criança, no Brasil passava uma série que se chamava Faixa Preta, e acho que, se não me engano, essa série passava aos domingos à noite, então era um filme japonês, filme Bruce Lee, Jack Chan, filme antigo de Kung Fu. Eu acho que o meu primeiro contato com arte marcial foi assistindo a série, que passava todo domingo. E aí, na sequência, meu pai era amigo de um professor de judô, o professor Ayrton Piero Jr., que foi o meu primeiro professor de judô, e colocou pra treinar judô. Eu tremei no judô, na verdade, com oito anos de idade, mas não sabia que estava fazendo judô, pensava que estava fazendo karatê, kung fu, alguma coisa desse tipo. Por causa do kimono, né, da roupa, eu achava que era... que estavam no segmento dos filmes lá do Bruce Lee que eu estava assistindo. Mas o meu primeiro contato foi esse. Primeiro foi com os filmes, né, assistindo filmes de artes marciais, e comecei no judô com oito anos de idade. Tinha uma série que passava também, que eu não sei se você lembra dessa, que era com um ator chamado David Carradine, que a chamava Kung Fu. Kung Fu, a lenda, lembro também, assistia também, lembro muito. Ele, na verdade, o David Carradine, ele era... ele já falecido, né, ele foi... ele estudou arte marcial, na verdade. Ele foi um cara que se... até fazer o papel mesmo, eu li sobre essa matéria, sobre ele, há um tempo atrás. Ele fez um estudo e se tornou até aluno, praticando arte marcial por muito tempo. Aí diz a lenda, não sei se é verdade, que quem iria fazer esse papel inicialmente era o próprio Bruce Lee, mas aí, talvez por ele ter raízes orientais e tal, quiseram colocar um ator mais com um americano mesmo, né? Eu também li sobre isso, né? Não sei se foi... se tem relação, mas... Já que você falou, eu também li sobre isso aí, que nem o contato do papel, que tinha sido o Bruce Lee na época, mas acharam melhor por ele... por ele ser chinês, daí assim tem raízes chinesas, né? Colocar um cara mais... se identificasse mais com... vamos dizer assim, com o lado americano. Exatamente, mestre. É lógico que tem aquele contato ali de como criança, pô, eu quero fazer isso e tal, e aí depois você entrou no judô, né? Fala um pouco pra gente dessa sua época, quem eram os seus mestres, enfim. Fala um pouco pra gente dessa época da sua vida. É, no judô, é... Foi o meu primeiro professor, foi o primeiro e durante muito tempo também foi o primeiro professor Ayrton Pinheiro Júnior, ele até hoje dá aula de judô lá em João Pessoa, na Paraíba. E fui na época da escola também, assim, acho que é muito difícil eu ver na minha geração não ter passado pelo judô, né? Vamos dizer assim, por ser esporte olímpico, o Brasil tem uma boa referência no judô, por estar nas escolas, então acho que todo mundo, acho que todo mundo não, mas muita gente deu uma passagem pelo judô. Só que eu passei e fiquei, fui ficando. Eu treinei judô até a faixa preta, né? O último campeonato de judô que eu competi foi em 1999, mas no judô foi que eu comecei a falar do jiu-jitsu, né? Sempre teve a curiosidade... Como eu queria muito aperfeiçoar o meu judô, eu tava sempre procurando alguma coisa que melhorasse o meu jogo, porque eu comecei a competir logo cedo, de criança, e fui pra juvenil, adulto, né, competindo e queria melhorar o jogo. E a Paraíba, né, tem assim, tem uma parte da história do Ivan Gomes, que teve, até hoje tem alguns alunos do Ivan Gomes que dão aula lá, mas que não houve um... O legado ficou meio que restrito, não se expandiu muito. Então, tinha uns professores de judô que foram alunos do Ivan Gomes, na época, que treinavam com a gente, e sempre dava uns toques e falava do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu entrou na minha vida pra aperfeiçoar o judô, na verdade. Só que foi um negócio tão forte, vamos dizer assim, que eu praticamente fui parando o judô. Foi diminuindo o meu treino de judô, e eu fui me dedicando mais ao jiu-jitsu, posteriormente ao vale-tudo, enfim. Mesmo na faixa preta de judô, eu nunca dei aula de judô, sempre dediquei mais ao jiu-jitsu. Agora cortou o som. Tem som. Voltou o som? Agora voltou. Voltou? Voltou. Mandar um abraço aqui pro advogado Rodrigo Sá, que tá sempre aqui com a gente. O Navarro escreveu aqui, Grande Guerreiro, Paraibano, Sangue nos Olhos. E o próprio Rodrigo Sá escreveu, Os Mestres Sucata, Lenda Viva. Você que é, na verdade, você nasceu em Pernambuco, mas teve a sua criação praticamente toda aí na Paraíba, né? Foi. Meu pai, ele era representante comercial de balas, doces e balas, e aí ele foi transferido. Eu nasci em Recife, mas eu acho que com quatro anos de idade eu mudei pra... Nos mudamos, né? Minha família se mudou pra Paraíba, pra Jopessoa. Eu digo que meu RG é pernambucano, mas o coração é paraibano. Eu cresci na Paraíba. E a parte infantil, juvenil, adulta, toda foi na Paraíba, só com vinte e poucos anos, que foi que eu esqueci, né? Fui morar aqui fora, fui morar na Inglaterra. E, na verdade, com 29 anos que eu fui morar por aqui. Mas a vida toda foi em Jopessoa. Treino, praticamente. Assim, fui morar no Rio, também morei um tempo no Rio de Janeiro. Mas a base mesmo é tudo que começou lá em Jopessoa, lá na Paraíba. Mestre, você acabou de falar, né? Você entrou no jiu-jitsu pra melhorar ali a época do seu judô, mas acabou que você se apaixonou pelo jiu-jitsu. O que que te levou, assim? Qual que foi o grande encanto que você teve pelo jiu-jitsu que fez você se apaixonar e seguiu aí e tá aí até hoje? Cara, teve... Os primeiros treinos foram muito importantes. A minha geração, que treinou jiu-jitsu, eu acho que a maioria das pessoas da minha geração, praticamente lutava jiu-jitsu todo dia. A gente não treinava jiu-jitsu. Entendeu? Então, tem essa... O jiu-jitsu cresceu muito, né? Teve várias mudanças, várias adaptações. Mas só que bem no começo, era uma... Tanto é que ninguém dizia que treinava jiu-jitsu. Então, falava eu luto jiu-jitsu. Todo treino era uma luta. E eu fui treinar... Eu já era grande, já era pesado. Sempre eu ganhei no pesado, né? Pesadíssimo. Eu fui treinar nessa academia. O professor, na época, era o professor Luiz Barbosa, era o professor carioca, que trabalhava... Eu fui transferir também pra Paraíba. Começou dar aula de jiu-jitsu lá. Lá em João Pessoa. E aí ele tinha um aluno pequenininho. E eu fui treinar com esse moleque. Ele me lembra, ele era faixa amarela. Aliás, o primeiro treino, eu treinei com um aluno faixa azul e eu finalizei, né? Porque ele jogava meio de judô dentro da guarda. Aí eu fiquei pensando, ah, esse negócio não é bom, não. Primeiro dia eu venho treinar aqui, já finalizo o cara aqui, o de faixa branca. Aí o professor, na época, me chamou pra treinar e me finalizou 500 vezes. Aí eu... A intenção dele é me finalizar mesmo. Só que aí, acho que na outra semana, no outro dia, eu não lembro, fui treinar com esse moleque. Ele tinha uns 16 anos, 14 anos, não me lembro. E ele me pegou com um matelhão de frente, assim, cara, que estalou meu pescoço, assim, todo. E eu era bem maior do que ele. Eu disse, não, eu tenho que aprender esse negócio, cara. Não posso deixar um moleque desse tamanho e acabar com a minha vida, não. Então, esse foi um fator, assim, primordial pra que eu conseguisse me dedicar mais ao jiu-jitsu. E, a partir daí, foram, assim, foi a época do vale-tudo, né? Mas, assim, o desafio. Será que tinha muita... Tinha a dúvida. Será que o jiu-jitsu é tão potente, assim, tão eficiente? Será que eu consigo fazer uma luta? Eu fui me questionando, né? Treinei. Fiz vários campeonatos ainda, de roxo e marrom ainda, treinando jiu-jitsu, né? No judô. Mas aí fui me dedicando cada vez mais no jiu-jitsu. Só que, em João Pessoa, na Paria da Viança, não tinha campeonato. Então, todo treino era taparia, praticamente. Tinha muita gente que não acreditava no jiu-jitsu e ia lá na academia pra fazer um teste. Eu costumo dizer que eu lutei mais dentro da academia do que fora, profissionalmente. E sempre ia ter alguém lá pra fazer um teste, pra saber como é que era esse negócio. Então... Confere, né? É, exatamente. Claro, hoje as coisas não existem mais hoje em dia. Mas há 20, 30 anos atrás, isso era normal acontecer. Esse tipo, agora chegar na academia... Não. Principalmente lá em João Pessoa, tinha muita academia de taekwondo, kickbox. O boxe também era forte, mas o kickbox tinha muita academia. Então, ia muita gente lá fazer teste. E aí, não tinha campeonato. Então, todo treino, praticamente, era taparia, né? Nem luva era de tapa mesmo. E aí, surgiu a oportunidade, surgiu a oportunidade de fazer a primeira luta. Foi em 96. Vamos procurar um adversário pra lutar. E essa foi uma... Foi difícil, achar um cara pra lutar também. Eu acho que... Isso já era faixa roxa. Já era faixa roxa. E a gente encontrou um cara lá em Campina Grande, que a cidade fica uma hora e meia de João Pessoa. Edson Paredão. Eu já tinha lutado com o Rezulu. Era um cara mais velho do que eu, bem mais forte do que eu. E aí... Mas eu tinha muita fé... Eu tinha muita fé... Porque eu ainda tenho, eu acho que eu tava muito no jiu-jitsu. Eu achava que... Não tinha como eu perder. Mesmo sem ter, assim, essa parte de pé, né? De trocação. E aí, a gente fez a primeira luta e foi o boom do jiu-jitsu na Paraíba naquele momento. Porque, a partir dali, as pessoas começaram a entender e ver como a luta era eficiente e como... E a proporção que poderia ter. Daí começou uma nova fase do jiu-jitsu. Aí já pensou na Paraíba. Bacana, Mércio. Hoje mesmo, eu tava vendo um treino do grande Joil, Joil de Oliveira. Também uma lenda ali do Old School. Da luta livre. E ele tava fazendo um treino de taparia, né? Hoje em dia. Até os treinos dele, treinos raízes e tal. E ele tava treinando com um amigo dele da luta livre que o apelido é Careca e tal. E ele até postou no Instagram. E você falando aí dos treinos de taparia. Hoje em dia, né? Tem muita academia que o treino é só ali um treino voltado pra competição, aquela coisa já com posições de chão, né? A sua época, realmente, era aquele treino de... Como você falou, né? Vocês não praticavam jiu-jitsu, né? Vocês eram lutadores de jiu-jitsu. Era uma outra geração, né? Então, os treinos eram realmente muito fortes. Era um treino voltado pro vale-tudo, né? É, o treino era sempre voltado pro vale-tudo. Sempre voltado pra luta mesmo. Eu acho que nessa evolução de jiu-jitsu, hoje o jiu-jitsu é um esporte de competição, né? Existe o jiu-jitsu de competição. Infelizmente, muitas academias foram perdendo essa... a identidade. Porque o jiu-jitsu é um esporte de luta e combate. E tem essa parte de defesa pessoal, tem a parte de luta. Eu acho que de alguma forma a maioria das academias deveriam pelo menos introduzir ou deixar lá a parte de defesa pessoal. Porque eu já até brincando às vezes digo assim, ó, esse jiu-jitsu de competição, cara, só serve no tatame, só serve no dia de campeonato e na academia. Fora dela, a academia não vai servir de nada. Porque se você analisar, se você pegar esses últimos... Vamos botar os últimos 20 anos de jiu-jitsu, você vai ver que a evolução da guarda foi, assim, assombrosa, vamos dizer. O que existe em variação de raspagem, de posição saindo da guarda, né? Muita coisa. Já a parte de queda e de passagem, ela meio que deu uma estagnada. Ela não tem... teve muita variação. Ficou naquilo ali. Então, dá pra notar que o jiu-jitsu se tornou realmente um esporte. Se tornou muito um esporte de competição. Que também tem o lado positivo. Não tô tirando o mérito, não acho nem uma crítica, mas é um comentário. Mas eu acho que tem que deixar claro... Nos meus alunos, por exemplo, eu sempre sugiro na sexta-feira, vamos colocar a luvinha aqui e ver como é que tá o jiu-jitsu de vocês. Eu quero ver você finalizar o cara metendo a mão na sua cara. Quero saber como é que tá como é que você reage o cara com trauma você tentando pegar o cara. E um ou outro fica, entendeu? Eu até vejo essa... É uma peneira. Vai ficando... Entra cinco, termina dois no treino. Pronto. Já começa daí. Então, antigamente, como assim, na minha realidade, até porque não tinha campeonato. Então, a gente tem que treinar... É como se tivesse tem que estar preparado. Alguma hora vai aparecer uma luta. Tem que estar preparado. Então, praticamente todo dia o treino era porrada. Ele taparia. Era horrível, cara. Porque tapa... Com luva é muito bom. Mas com tapa, nossa, velho. Os caras suados. É horrível. Mas tem saudade. Era um negócio que era bom. Não, com certeza. Quem viveu aquela época ali, o desculpa, o pessoal tem saudade. O pessoal gosta. mestre, leia alguns recados aqui. Está sempre aqui com a gente, o Rodrigo Silva. Ele é da Paraíba. Ele é de uma cidade chamada Pato. Você conhece? Sim, interior da Paraíba. Está sempre aqui. Ele falou um abraço para você. É uma lenda do esporte. Ele aproveitou e fez uma pergunta também. Ele perguntou... Mestre, aproveitando, tem essas lutas de veteranos, enfim, tanto dos masters, dos jiu-jitsu, mas também tem alguns eventos que o pessoal fala que quer fazer algumas organizações que têm a ideia de fazer eventos. Vamos colocar assim, do pessoal de veteranos, por exemplo, caras da mesma idade, todo mundo ali de 47 anos ou de 50, todo mundo da mesma faixa para ninguém ter nenhuma vantagem. Você aceitaria ou para você realmente hoje em dia é só dar aula mesmo? Não, eu treino, cara. Eu não parei de treinar, não. Apenas... O que houve aqui, o que eu parei de trabalhar com MMA porque eu estava em uma equipe grande e eu tive um problema familiar, meu pai faleceu, eu tive que sair daqui, passei um tempo no Brasil, voltei novamente, enfim, e aí deu uma parada. Nessa parada houve uma transformação aqui em Liverpool, principalmente em Liverpool, o que havia muita gente treinando sem kimono e MMA, hoje em dia tem o triplo de gente treinando jiu-jitsu de kimono. Não só em Liverpool, estou falando na Inglaterra em geral. Então, eu comecei a me dedicar mais ao jiu-jitsu de kimono e sem kimono, dar mais aula. E para ter uma equipe, montar uma equipe, eu ajudo alguns atletas da MMA, mas para montar uma equipe, voltar realmente a treinar uma equipe, precisa montar uma estrutura, a coisa está muito diferente hoje em dia, mas voltar a lutar, eu sempre digo, tem sempre uma luta aí, há sempre uma luta, ainda tem uma luta para lutar. Bacana, é bom, e o pessoal se amarra, todo mundo sempre tem, o pessoal que gosta do old school, que começou acompanhando a época do Vale Tudo, desde que o pessoal começou ali naquela geração do primeiro UFC em 93, o pessoal gosta daquela época mesmo, tem saudade dos ídolos do passado e tem vontade de sempre vê-los lutando. É, o negócio que está acontecendo, o Rising no Japão teve uma época que estava com uma categoria acima de 45 anos, e tem alguns eventos agora na Rússia também, que estão fazendo luta casada, estão fazendo casada, acho que uns 3, 4 anos atrás, lutou o Taktarov e o Jeff Monson, eles lutaram, acho que tem uns 4 anos isso mais ou menos, então estão tendo uns eventos de luta de veterano, eu voltei a treinar boxe agora há um tempo, fazia um tempo que eu estava sem treinar e estou investindo mais no Shikimoto também, e conversei com o meu treinador de boxe, ele falou, cara, você não precisa mais disso, mas uma lutazinha, quem sabe, vamos só treinar, vai que aparece, vai que aparece, o cara está mais velho, precisa treinar mais, então vai que aparece, e aí você falando agora, chega, deu aquele foguinho aqui dentro. É um negócio que não tem, você não consegue sair da pessoa, né? É, cara, é difícil, tem sempre uma luta para ser lutada, entendeu? Então, a não ser que o cara seja só professor mesmo, entendeu? Mas eu procuro ter uma rotina de treino, semanalmente, entendeu? Então, eu procuro fazer pelo menos três treinos, na verdade, eu procuro fazer três, mas essa semana eu treinei todos os dias, né, de jiu-jitsu, sem kimono e de kimono. Estou treinando mais sem kimono agora, porque eu vou lutar o europeu sem kimono para o mês, então estou só sem kimono, estou tentando fazer um dia de kimono e o resto sem kimono. E aí, e faço preparação física, duas, três vezes por semana, então estou, estou ali treinando, todo dia estou no tatame, entendeu? Eu não parei de treinar, entendeu? Antes do Covid, estava competindo normal de kimono e sem kimono, só que aí, com a pandemia, deu aquela parada, mas, graças a Deus, estou voltando agora, próximo mês, já vou lutar novamente, quer dizer, competir, não é lutar não. Falar com o pessoal aí que a gente vai fazer perguntas sobre o mestre Carson, mas a gente vai seguir aqui uma cronologia. Mestre, falando nisso, antes, mando um abraço aqui para o Danilo Ramoni, que está sempre aqui com a gente. Boa noite, grande mestre Mário, Sucata, colegas da live, mandou um abraço para mim também, grande Danilo Ramoni, está sempre aqui, conhece muito também de luta. Mestre, falando, você acabou de falar sobre treinos de Nougui, e hoje em dia a gente sabe que o Nougui está muito forte, principalmente nos Estados Unidos, enfim, o Gordon Haye aí é visto aí como um grande fenômeno. Você acha que isso é muito devido? Muita gente fala, é claro, é lógico, treinamento, talento, é lógico, se eles estão nesse estágio, muitos, vários dos grandes nomes da história do nosso esporte foram para os Estados Unidos, foram para o mundo inteiro, você na Inglaterra, enfim, pessoas estão no mundo inteiro ensinando a nossa arte marcial para eles, só que eles são, o pessoal fala, que eles são realmente muito dedicados, o pessoal ensina ali uma posição, o cara fica ali uma hora fazendo não sei quantas repetições, aquela coisa, eles são muito dedicados, é um treinamento muito forte, fisicamente, você vê que o Gordon Haye é um cara também muito dedicado à parte física também, e é lógico, eles têm todo um aparato que aqui no Brasil é muito caro, como suplemento, aquela coisa toda para o pessoal americano e para o pessoal também da Inglaterra, da Europa, é muito mais acessível e o preço é mais em conta, o que você acha que é o grande fator responsável para eles estarem tão bem assim no sem kimono? Tudo que você falou, é lógico, acessibilidade de treinamento, de suplemento, lógico que isso vai ajudar, eu acho que alguns problemas socioeconômicos vão diferenciar, vão fazer uma grande diferença, no Brasil, o molecada não tem condição de ter essa alimentação, uma alimentação boa, um treinamento bom, então lá na academia está treinando, tem muita época, você vai ver muita gente que trabalha, sai do trabalho, vai direto treinar, entendeu? Às vezes não tem condição de fazer uma suplementação boa, então para chegar no alto nível fica difícil. agora eu acho também que o americano, ele é muito, o americano não tem o produto, mas ele compra a mão de obra, leva para lá, treina para caramba, e agora bota o nome American Jiu Jitsu, que é o jiu jitsu que eles aprenderam, entendeu? Com alguém lá dos greys que foi lá, foi passando, alguém que treinou com alguém, que treinou com alguém, que com certeza teve um brasileiro lá, nessa linhagem, tem um brasileiro que ensinou alguém. Agora, eu acho que a dedicação, a grande demanda de campeonatos também, praticamente toda semana, até a própria confederação, a BGF, tem vários campeonatos nos Estados Unidos, de kimono e sem kimono, agora, eu acho que no kimono, realmente, o Brasil ainda é o número um, entendeu? Pela quantidade de talentos naturais que a gente tem, você pode ir em qualquer academia, uma academia famosa ou não, de bairro ou não, vai ter um moleque ali que é um vulcão, moleque, pega todo mundo, tem uma guarda que ninguém passa, vai para as costas, faz o diabo, né? Então, isso dependente, o jiu jitsu tem muito isso, né? O cara consegue se criar até num ambiente que não é muito favorável às vezes. Agora, lá, cara, tem, não é, então, da estrutura física, de companheira de treino, de gente forte, muita gente do wrestling, né? Já tem o wrestling como em base de escola, no college, então, muita gente já vem do wrestling, até aquela base, você tem que entender que o cara que faz grappling, né? Na grande maioria, ele já tem um entendimento corporal, ele sabe o que é, onde se equilibra, ele sabe onde pesar, ele sabe onde colocar o pé, ele pode não ter a técnica de passar na guarda, de fazer uma chave de braço, um estrangulamento, mas ele tá ali, cara, ele sabe se posicionar, né? Você pega um judó, que vai treinar com ele, você vai sentir essa diferença, você tem o quadro do cara pesar, você pega um cara do wrestling, pra raspar um cara do wrestling, não é fácil, ele tá indo por cima. E aí, você vai notar também o que acontece, não sei em que monte, principalmente esse lado americano, eu vejo, eu acompanhando um pouco, vejo que os caras não precisam nem passar a guarda, eles trabalham, eles trabalham a chave de pé, pra que eu vou passar a guarda? Meta lá uma chave de pé no cara aqui, uma chave de joelho, e já termina ali. Então, ele, eu acho que, nós temos, o Brasil tem muito talento, e o gringo tem muita vontade, é mais ou menos isso. Exatamente, não tem como nunca eles falarem negócio de American Jiu-Jitsu, porque você pensar, o Gordon Ryan é preta de um preta do Renzo, ou seja, a árvore genealógica dele é totalmente Grace, não é? Exatamente, não tem essa modificação que as pessoas querem, essa ramificação que eles querem fazer, é sem sentido. é uma coisa de Americano mesmo, na minha opinião, de querer dizer que o produto é deles, mas o produto não é deles, o produto é, eu acho que aí uma das coisas é 100% brasileiro mesmo, é o Jiu-Jitsu nosso, entendeu? Que está no mundo todo, em todo canto do lugar, os quatro cantos do mundo tem Jiu-Jitsu. Ou é um brasileiro dando aula, ou alguém que treinou como brasileiro, que está lá difundindo esporte. Mestre, vamos falar agora de uma luta icônica sua contra um dos ícones da história do Vale Tudo, o grande Dansever, um ícone, todo mundo que acompanha a história da luta sabe exatamente quem ele é, um ícone ali do início do UFC, um nome muito forte do wrestling, você fez uma luta de 40 minutos com ele, e essa luta fez, lógico que seu nome já era muito forte na região norte, nordeste, mas ali, Rio de Janeiro e outras regiões, e outros estados, e a região sul-sudeste, começou a ficar de olho, nossa, tem um atleta na Paraíba ali que é um fenômeno, o cara lutou 40 minutos com o Dansever, enfim, fala um pouco pra gente daquela luta, como é que foi que aconteceu o convite, e sobre a luta em si, onde foi uma batalha ali excepcional, aquelas lutas marcantes, o pessoal hoje que não sabe, 40 minutos de luta, 30 minutos e depois teve mais 10 de prorrogação. isso. O evento era o WFC, não, WFC não, WFC, se não me engano, era o Vale e Tudo, enfim, agora eu vou lembrar. E aí, eu estava para o torneio, porque era um torneio, de oito lutadores, e a super luta, que ia ser o Dansever e o D. Pedro. E aí, quando eu cheguei lá no evento, o Zé, o Maria Mazak, viu falar que ia ser o árbitro, viu falar comigo, ia ser um dos árbitros, eu estava na organização, não lembro, viu falar comigo, que o D. Pedro não vai lutar, você luta com o Dansever, cara, nem pensei nem duas vezes, faixa roxa, eu vou perder o quê? O cara, na época, tinha vencido a super fight do UFC já. Digo, pode colocar, pode colocar que eu vou. Luta mesmo? Digo, luto, pode colocar. E aí, fiquei na expectativa, fui lá para o vestiário, fiquei lá pensando, cara, como é que vai ser, que eu vou lutar com esse cara, não sei, fiquei imaginando mil coisas. E, o engraçado dessa luta, cara, que assim, quando o decorrer da luta, eu não sabia do tempo da luta, entendeu? Então, eu lembro que, quando terminou o primeiro round, que era um round, um round único de 30 minutos, um amigo meu, o Alessandro Lacola, gritou assim, cara, falta só 10 minutos. Eu falei, porra, velho, 10 minutos? Só falta 10 minutos? Só, né? Eu disse, porra, esse cara é um monstro em cima de mim aqui, eu solto a 10 minutos, faz quanto tempo que eu estou lutando? Eu fiquei me questionando, mas aí eu pensei, nossa, estava muito cansado, mas já que eu cheguei até aqui, vou até o final, né? E aí, lógico, perdi por, foi empate, né? Mas era vitória para ele, Assim, épocas diferentes, tipo, ah, não passou a guarda, aquela coisa toda, foi muito ainda levar, ainda tinha muito o lado do jiu-jitsu versus outras modalidades, né? Mas, realmente, é como você falou, a partir dali, né, o centro-oeste, o jiu-jitsu, viu que tinha jiu-jitsu no nordeste, né? Foi tipo, seria a segunda onda do Ivan Gomes, né? E tinha outro cara lá do nordeste que estava começando a lutar, depois, lógico, viu o Minotauro, viu o outro, tem vários nordestinos, né, despontando hoje em dia, lutando bem pra caramba, no UFC e outros nomes, mas naquela época, até aquele momento, não tinha ninguém, tinha o Parazinho, que era do Pará, lutava também, mas no nordeste, eu acho que naquele momento, naquela época, só tinha eu. Engraçado que, se você tiver a oportunidade de assistir a luta na íntegra, que o João Alberto, que faz a locução, o mestre João Alberto, ele fala assim, ele fala assim, ó, Mário Chucato, é um jovem nordestino, que resiste à seca do nordeste, quer dizer assim, ainda tinha aquela noção que no nordeste, a gente, sei lá, o chão era rachado, ou sei lá, que a gente andava de carroça, esse tipo de coisa, e era engraçado a gente escutar a narração dele, ele frisava nesse lance aí, mas, daí pra frente, não, aí apareciam outras coisas, outros eventos, outras lutas, a coisa mudou um pouco, né, de proposta mesmo, pra lutar, eu entendi também que eu tinha que me profissionalizar mais, tinha que fazer, ou tinha que buscar algo mais no treino, comecei a treinar mais, comecei a treinar muito boxe nessa época já, a partir daí, porque foi a partir daí, realmente, que eu entendi que eu poderia, né, fazer alguma coisa, lutar, sair ali daquele eixo, né, do norte-nordeste, ali, começar a lutar mais, lutar fora, até fora do Brasil, foi a partir desse momento que eu dei um clique, né. Exatamente falando isso, você contou ali, o rapaz do seu corner, falou, só faltam 10 minutos pro pessoal, simplesmente, hoje em dia, é como se você chegar pra uma pessoa e falar, só faltam dois rounds do UFC, né. É, mais íntegro, sem intervalo. Exatamente, sem descanso. Sem descanso, exatamente. Essa dinâmica de luta de round longo, evidentemente, ela não vende, né, fica difícil pra televisão, pra vender, fica difícil. E ajudava muito o jiu-jitsu, né, nessa época, porque a luta ia pro chão ali, o cara ficava ali no chão, não tinha como levantar, se não tivesse muita ação, se eu levantava realmente se eu ficasse parado, mas, hoje seria praticamente impossível, tanto é que os primeiros UFCs ainda não eram, se não me engano, eram sem limita, não eram meia hora, né, de luta. Depois foi que começou, quando entrou o pay-per-view, foi que começou a entrar os rounds também, pra poder a coisa ficar mais viável. Esse lance de falar de luta, de ficar no chão, não levantar, de ainda favorecer na luta de chão, cara, eu lutei na Rússia uma vez, e era um torneio também, torneio de vale todo, eram oito lutadores. Eu lutei no pesadíssimo, e o Cattel Kubis lutou no meio pesado, na categoria, dois eventos, na mesma noite. E aí, cara, na final, eu pensei a primeira, a segunda luta, e a terceira luta, eu peguei um russo, era um russo, e, primeiro round, eu consegui botar ele pra baixo, montei, comecei a bater nele, comecei a bater nele, o juiz entrou, stop, 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 aí eu levantei com o memorado, né, pensei que tinha acabado, ele, não, não, fight, fight, e eu discutindo com o juiz, e o cara vindo pra cima, e aí eu entendi que ia ser muito difícil esse evento, e só descobri também, depois da luta, que a final, eram cinco rounds de cinco minutos, você fazia, eram três lutas, a primeira, três de cinco, a segunda, três de cinco, e a terceira, eram cinco de cinco, tudo na noite. Ainda bem que, no primeiro, eu finalizei, eu terminei a segunda luta, no começo do segundo round, terminei a primeira, no começo do primeiro, aí eu estava descansado, então o cara já tinha, os caras que lutaram comigo já tinham lutado, eles fizeram os três rounds, das duas, das duas lutas anteriores. Mas aí, cara, eu lembro que eu assisti uma luta depois, eu derrubei esse cara durante a luta, umas doze vezes, e o juiz me interrompeu doze vezes, mandando ele levantar, não deixava o trabalho montado no cara, quando eu começava a ter que pegar alguma coisa, ele disse, stop, de pé, parecia, nessa luta aí, eu até falei para a galera, que meu nome ficou lá, Mário Silva, e até o próprio ginásio começou a gritar, Silva, eu me senti o Rockball Boa, quando ele lutou com o Ivan Drago, lá na Rússia. Não, e exatamente, o pessoal não sabe, além de todas essas pedreiras que você enfrentou, a época que você fazia, quem lutasse na Rússia, vide aquele grande evento que o Castelo Branco e o Travem lutaram, claro que foi antes ainda de você, que aquilo ali, era um evento feito para os russos ganharem mesmo, então assim, quem lutava esses eventos na época, tinha que ser muito valente, se eu não me engano, era assustador. mesmo organização, a AFC, era Absolute Fight Championship, se não me engano, era a mesma organização. Esse evento, essa organização teve vários eventos, o Igor Voxas saiu de lá, o Oleg Taktarov saiu de lá, é o, o que mais lutou, é o Heath Heeren lutou lá também, saiu de lá, lutou lá também, muita gente, o Travem lutou, o Castelo Branco lutou, o Ricardão Moraes também lutou lá, lutou, eles lutaram antes do meu evento, mas esse evento teve muita, teve muita edição, e aí quando começou a colocar a luva, e a coisa ficar mais assim, para o lado do MMA, eles meio que pararam, lá era só, na mão, era só vale tudo mesmo. E era um evento realmente assim, com todo respeito, feito mesmo para o russo ganhar, eles faziam de tudo, estava lá no Ground and Powder, o lutador russo por baixo, o hábito vinha e levantava, igual você falou assim, levantava do nada, não tinha, não tinha o porquê, ele levantava a luta, para favorecer o atleta russo, enfim. Sabe o que eu lembro também, o Carlão Barreto foi lutando, no Too Hot To Handle, na Holanda, foi em Holanda, em Amsterdã, ou foi em Roterdã, não lembro, e se não me engano, foi com o Hilbert Iver, ele lutando, cara, ele fiando a porrada, no cara montado, ele mandou parar, parou, ele levantou, mesma coisa, lembrei muito dessa, mesma situação, parou, mandou levantar, ele pensando que tinha acabado a luta, e o pau começou de novo, a Holanda, com a época, era tão ruim, cara, que ninguém queria mais lutar lá, porque os eventos eram só para os caras ganharem, ninguém podia ganhar, era proibido ganhar lá, é difícil vencer lá, mudou, mudou com o Tem, mas, nossa, era difícil, a Holanda e a Rússia, e é que está com vontade mesmo para lutar. É outra época também, essa época de eventos com duas ou três lutas na mesma noite, também era algo inimaginável para os dias de hoje, mas qual que era a sensação disso na época, participar de um torneio desse, sabendo que você poderia lutar duas, três lutas na mesma noite, era uma, a adrenalina era diferente? Para a época não era tão estranho, vamos dizer assim, era até normal, até porque a maioria dos eventos começou dessa forma, eram torneios, que foi baseado na linha do UFC também, muita coisa era desse jeito. Então, eu lutei três, dos três eu ganhei um, no outro fiquei no segundo, no segundo ou terceiro eu perdi a primeira luta, mas eu achei, na época, eu lembro que era algo normal, não era nem estranho, eu queria era fazer uma luta só, mas não tinha, não tinha, não demorou para chegar uma luta só para mim. Então, era, cara, adrenalina sempre tinha, você vai brigar com o cara que está lá do outro lado, querendo arrancar a sua cabeça também, não tinha luva, então assim, a eminência de corte era bem maior, não era nem o trauma em si mesmo, porque a luva, ela está ali para proteger a mão do lutador, mas tinha mais corte, tinha cabeçada também, que podia, então, tudo isso, junto com o liquidificador, o cara, a adrenalina ia lá para cima, mas, eu lembro que era, era normal, entendeu, assim, não era, hoje eu não faria, não tem, mesmo se fosse o cara toda a minha idade, eu acho que eu não entraria para fazer três lutas na noite, não tem como, acho que não, acho que não, tenho certeza que não faria, mas há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era de boa. Mestre, a gente sabe, o share dog, é o que muitas vezes, as pessoas se baseiam muito no share dog, mas o share dog tira muitas lutas, por exemplo, essa luta sua, com o paredão, ela não entra no share dog, enfim, o seu share dog está lá, que é 13,5, mas na verdade, se colocar ali as lutas internas, os conféries, enfim, tem mais ali de, sei lá, 50, 100 lutas, não, 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 as lutas foram 25, 25 lutas, confirmar, 25, 25, é, 25, foram 26, um empate, são 5 derrotas, as pessoas 5 derrotas estão lá, e 20 vitórias. Bacana, exatamente, mas falando das suas lutas, que são consideradas assim, vamos colocar pelo share dog, o seu início ali, essas quatro primeiras, o Dan Seven, depois o Goodbridge, depois o Handelman e o Travis Fulton, que era um cara também, tinha um cartel gigantesco, ele já tinha, talvez a pessoa que mais fez lutas de Vale Tudo MMA na história, então se você pegou ali quatro, você já começou com quatro pedreiras sinistras, né? Mas aí, é, eu tinha, mas eu tive lutas anteriores, né? Sim, essas lutas anteriores que não entram no, tô falando em termos de share dog mesmo, né? Exatamente. O com o Handelman foi também no, no torneio, foi a segunda edição desse evento, desse primeiro evento do, do Dan Seven, aí eu já tava no torneio, então a primeira luta eu fui com, eu lutei com o Gary Goodbridge, passei, e fiquei na segunda com o Handelman. E o Travis Fulton foi, foi um evento lá na Paraíba, e aquela coisa, uma coisa que era muito engraçada, muito engraçada, assim, interessante, nessa época, que você não sabia com quem você ia lutar, tá? Você não sabia com quem você ia lutar, você ia descobrir quem ia lutar lá no dia. O Travis Fulton foi mais ou menos assim, eu cheguei lá, já tava encaixado pra lutar, né? Mas eu não sabia com quem ia lutar, eu fiquei sabendo, praticamente, duas horas, uma hora antes do cara, eu não tinha, eu não tinha como saber quem era o cara, o cara, esse cara aí, ele tem umas lutas, não tinha, e depois eu fiquei sabendo, no final de semana anterior, ele foi pra um evento lá em Salvador, o torneio ganhou, ganhou o torneio. Depois, dois finais de semana depois, ele voltou pro Chantar lutando. Inclusive, ele faleceu o ano passado, foi esse ano, e com o recorde do lutador que mais lutou, lutas de valitude de MMA na história. Exatamente. Então, e aí você pegou a segunda luta com o Gary Goodbridge, também era uma segunda luta na sua carreira, lógico, não falando em eventos diferentes, mas a sua segunda luta, a segunda luta que a gente está falando, é lá, tirando aquelas que não estão no Shardog, Estou falando em termos de Shardog, com o Gary Goodbridge, que também era um lutador duríssimo, né? Ah, grande, Bem, eu lembro que quando a gente terminou a luta, né, a gente tirou uma foto assim, pegando a mão, o braço, o cara parecia, o cara parecia um autofilista, cara, um alto pra caramba, mas a noite anterior, lembro que a gente chegou lá no evento, e uma coisa que mexeu um pouquinho comigo assim, foi eles mesmo que zoando, estava ele, o Coleman, o Coleman tinha mais alguém, e meio que quando eu passei assim no corredor, eles meio que tiraram uma onda, não lembro o que foi assim, não falava inglês direito, mas eu sei que foi uma zoação, aquilo ali me deu uma raiva, cara, deu vontade, tinha um extintor lá no corredor, deu vontade de se meter logo na cabeça de um vez lá, mas aí eu fui guardando, então, eu ainda me lembro, você pode até não passar pra segunda, não posso passar pra segunda, mas a primeira, esse cara tem que ganhar, meio que ele desistiu, eu dei no finalzinho a luta de uns dois, três socos na cara dele, e aí ele parou, e a gente fala que não sabe por que ele desistiu, ele disse a mim depois, a gente conversando, que não estava se sentindo bem, e quando eu acertei ele, ele achou que não ia conseguir levar a luta pra frente, poderia ter levado, mas enfim, e o Randallman, que foi a terceira luta da noite, cara, você lembra que o Randallman, quando apareceu, foi um dos primeiros lutadores com corpo de fisiculturista, praticamente, dentro do MMA, quando ele entrou pra lutar, exatamente, quando ele apareceu, ele lutou, aliás, ele ganhou o evento, quando eu lutei com o Unicef, é ele que ganhou o torneio, e ele foi o cara que apareceu, com um corpo mais definido, eu acho, pesado, ele não era alto, 115 quilos, naquela altura, então o cara era muito grande, e eu realmente senti, o cara era muito forte na luta, faltou, faltou preparo, faltou um treino mais direcionado, pra poder, pra enfrentar aquele monstro. Exatamente, e nesse evento, no final, acabou que o Messi, Carlão Silva, acabou sendo campeão, né? Foi o Carlão Barreto, Carlão Barreto, finalizou ele no triângulo. Exatamente, esse evento, o Carlão, o Cone. Ele pegou o cinturão, teve uma confusão lá na hora, porque esse evento foi repleto de histórias, primeiro, era no ringue, faltou corda, partiu corda, partiu umas duas cordas, eu caí do ringue, duas vezes, eu acho, Carlão, que tinha um cinturão, o Handman não quis entregar o cinturão, disse que tinha esquecido o cinturão dos Estados Unidos, foi uma confusão, cara, esse evento foi cheio de, os bastidores desse evento, foi demais. Coisas da época dos anos 90, né? Tinha dessas coisas, Tinha, tinha muita coisa, tinha demais. Cara, a minha luta com o Dessertal, me esqueceram lá no hotel, cara, eu tive que pegar um táxi, eu esperando, a hora mesmo, cara, já estava preocupado, vai começar o evento, aí eu ligo lá para, o cara, ó, bicho, foi mal, esqueceu você, pega um táxi aí, eu peguei um táxi, pô, aí estava no Leme, pegou um táxi lá para a barra. Que isso, mestre, vou mandar um abraço aqui para o pessoal, ler algumas perguntas, mandar um abraço aqui para o grande Luiz II, o Luiz II que é dono da página Origens do Jiu-Jitsu, quem puder, sigam ele no Instagram, uma página muito séria para quem gosta da história do Jiu-Jitsu, isso ali, muitas fotos, muitas informações, trabalho sério aí do grande Luiz II. Vou ler algumas perguntas aqui do pessoal, mestre, o, vou ver aqui a pergunta do, do Danilo, do Danilo Ramon, ele perguntou, mestre, na época existiam muitos confrontos de portas fechadas, rivalidade entre modalidades, você já fez algum desafio desse, de portas fechadas, uma modalidade contra a outra, alguém que entrou lá do Karatê querendo se desafiar, um exemplo que eu estou dando, ou algum evento assim inusitado, fora dos rins, pergunta do Danilo Ramon. Danilo, assim, como eu falei, eu falo que eu acho que lutei mais dentro da academia do que fora, porque oficialmente foram 26 lutas, mas dentro da academia, não chegou, nunca foi um desafio proposto, mas de atleta, praticante de Kung Fu, de boxe, de kickbox, que ia constantemente na academia, tinha muito. E aí, nessa época, o que é que acontecia? Eu não sei se você já ouviu falar, a gente fazia um treino, que a gente vai marcando, um treino chamado de bloqueio, certo? Então o treino era o seguinte, o cara podia bater em você, de qualquer jeito, você só podia botar para baixo e finalizar, você não podia, a realidade, o American World aumenta o sparring, aí os dois batendo, e os dois podendo colocar para baixo. Então o cara fazia o papel do strike, e a gente fazia o papel do grappler, do jiu-jitsu, que vai botar o cara para baixo. Então esses desafios, na academia, pelo menos na minha época, na minha academia comigo, era assim, o cara chegava, e aí na época, o professor que era o Luiz, fazia assim, bota essa luva aí, e aí você pode bater nele, eu quero, posso bater nele? Mas ele está sem luva. Eu falei, não, não, ele não vai nem tocar, vai dar nem um tapa em você. E o cara ficava rindo, porque não tinha assistido o UFC ainda, não sabia quem era o Ross, não sabia como é que funcionava. Então realmente o cara não acreditava que ele poderia ser levado para o chão, ele achava que na metade ali ele ia conseguir nocautear ou parar uma entrada. E nessa época, eu treinava muito judô, então todo clinch era muito fácil para mim, eu jogava muito fácil os caras. Já caia para cima, mas já para o cara sentir que não estava bom para ele. Não batia, mas finalizava logo, então segurava um pouquinho, entendeu? Metia um batalhão e segurava um pouquinho, metia uma chave de braço e segurava um pouquinho para o cara entender mais ou menos como era. Então desafio, desafio mesmo, nunca teve, mas esses dentro da academia, o cara chega lá para testar, eu já desafiei, eu já desafiei uns professores na época lá, porque tinha uma rixa lá com o pessoal do kickbox, tinha um professor lá na época, e aí eu fui lá na academia dele uma vez e desafiei ele lá, mas deu uma merda, deu polícia, eu tive que ir para a delegacia depois, nossa, meu pai quase me mata, minha mãe quase pode treinar jiu-jitsu, porque ela disse, isso é coisa de marginal, você vai treinar nessa merda não. mas nunca fui desafiado assim, lá na academia não. Teve, como eu falei, teve esses eventos aí, da galera ir lá e fazer o test drive, mas propriamente dito não. Essa pergunta aqui agora do Rodrigo Sá, é lógico, já tem 17 anos que você está na Inglaterra, mas quando você chegou ali, você que é uma pessoa dos responsáveis pelo grande jiu-jitsu, hoje em dia, praticado na Inglaterra, enfim, fala um pouco para a gente, se na Inglaterra, naquele início, você chegando ali, montando academia e tal, teve também que fazer alguns desafios assim, alguém indo para poder, ou mesmo para poder testar a eficiência do jiu-jitsu, você teve alguma situação nesse sentido? Olha, eu cheguei aqui em 2004, em dezembro de 2004, certo? E a academia, a equipe que eu representava e posteriormente comecei a dar aula, chamava-se o Wolf Lair. São dois empresários, certo? que gostavam de luta, que começaram a investir na luta. A princípio, era uma brincadeira para eles. Como a gente vai jogar videogame, ou compra um carrinho, eles montaram uma academia, é bom cheio do lutador, para poder se divertir. Lógico que, depois, isso aí virou um negócio lucrativo, mas a princípio, é desse jeito. Então, aqui, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, eu vim direto para o Liverpool, quando eu cheguei aqui, não tinha jiu-jitsu brasileiro, não tinha jiu-jitsu, já tinha vindo aqui algumas vezes, era um seminário, mas as pessoas que se diziam professores de jiu-jitsu, ou praticantes de jiu-jitsu, não treinavam de kimono, nem davam aula de kimono, mas graduavam no sistema do jiu-jitsu. Mas não tinha nenhuma faixa preta, o mais graduado na época, que era uma faixa azul. E tem aqui o catch wrestling, que é uma modalidade de wrestling com algumas torções, que ainda é forte aqui. Então, o que aconteceu é que os caras iam lá na academia para treinar, fazer um teste de treino, entendeu? Tinha alguns lutadores de wrestling, mas nada como na época que era no Brasil. os caras vinham com mais educação, vamos dizer assim. Só para fazer um treino mesmo, se testar ou me testar. Nunca houve nada muito que fosse levado para o lado pessoal da luta, não. Então, o trabalho foi meio que de formiguinha. Quando a academia aqui ficou forte, porque logo no começo, o Michael Brisbane, que foi campeão dos médios, veio treinar com a gente, e ele começou a encaixar, ganhar uns eventos aqui. Já era campeão do cage wrestling na época, depois foi campeão do cage wrestling, e aí ganhou o tofu. Então, os olhos se viraram para a academia. Então, todo mundo treinava sem kimono. Então, chegou uma época, a gente deu kimono à galera, para a galera usar o kimono, porque eu insistia que a galera usasse o kimono para poder melhorar a técnica do chão. Os caras melhorassem a parte de chão deles. Mas houve muita dificuldade de a galera aceitar usar o kimono, mas muita gente começou a usar. Hoje em dia, muita gente daquela época, hoje são meus faixas pretas aqui, que pararam de lutar e de treinar a NMA e estão dando aula de jiu-jitsu. Mas o começo, vamos dizer assim, tinha umas visitas mais duras, tinham que ser tratados com um pouco de dureza também, mas nada muito certo, tranquilo. E o trabalhinho de formiga, de formiguinha, porque, eu te falei, tinha luta já, já tinha vale tudo, o Ian Freeman era o cara do MMA na época, mas o jiu-jitsu mesmo, Dick Kimono, aqui em Liverpool, nessa área aqui no noroeste da Inglaterra, não era muito forte, não era de fulinho, era muito pouco, ninguém, todo mundo falava, mas ninguém usava, ninguém sabia o que era. Mestre, a gente falou muito sobre suas lutas de vale tudo, enfim, e lógico, você é um ícone do jiu-jitsu, conta um pouco para a gente, até uma pergunta aqui do Danilo Ramone, escreveu, mestre, quais os seus maiores títulos no jiu-jitsu? Dick Kimono, eu fui campeão brasileiro, eu fui campeão brasileiro duas vezes, o Márcio, na época era Márcio e Sênio, hoje em dia é só Márcio, Márcio e Sênio eu ganhei duas vezes, no Mundial o máximo que eu consegui foi ficar em terceiro lugar, fui campeão europeu, recentemente, antes da pandemia, venci o britânico aqui na Inglaterra, lutei o Nagar, venci o Nagar, Dick Kimono também, eu acho que agora, já velho, é que vai ter mais chance de lutar, para ser bem sincero, eu acho que uma das grandes qualidades do jiu-jitsu é essa oportunidade que ele te dá de começar a qualquer fase da sua vida e continuar competindo a qualquer momento da sua vida, você vai lutar, eu acredito que não existe uma luta mais justa do que o jiu-jitsu, você luta na faixa, no tempo e na idade, acho que é a única arte marcial, o único esporte de combate que te permite essa flexibilidade, você está ali na sua faixa etária, dos caras de 40 a 45, 45 a 50, aí 50 a 55, por aí vai, luta na faixa, luta no tempo, então eu acho que agora que eu estou, não luto mais MMA, e não estou treinando ninguém do MMA, eu tenho mais tempo para me dedicar ao jiu-jitsu, a luta, o jiu-jitsu e ao sem kimono, então eu pretendo lutar até quando der, então quando eu conseguir ficar em pé, eu vou estar lutando, kimono e sem kimono, agora, não tenho muito título de jiu-jitsu a nível mundial, porque eu me dediquei muito ao sem kimono, ao MMA, ao vale tudo, então na época era difícil, ou era um ou era outro, não dá para fazer os dois, até hoje também é lógico, você vê que o cara do lado desse de jiu-jitsu que faz a transição para o MMA, ele praticamente larga o kimono, não larga, mas ele diminui 90% do treino de kimono para poder se dedicar ao treino de MMA, então agora, como eu não tenho mais, quando eu não luto mais, então eu estou podendo competir mais, e sem kimono também. Exatamente o que você falou, pegar o jacaré, que foi um dos grandes, o grande jacaré, o auge dele no jiu-jitsu, e depois quando ele ganhou, se eu não me engano, ele foi tetracampeão mundial, depois que ele foi se dedicar 100% ao MMA, e o Buchecha agora a mesma coisa, ganhou vários mundiais, agora ele está se dedicando, então você não vai ver ele disputando, ele pode fazer uma luta, outra ali e tal, mas a dedicação, você tem que ser, se quiser levar uma carreira, como eles, que estão querendo, o jacaré entrou para o MMA para tentar se consolidar como um dos grandes nomes, e conseguiu se colocar como um dos melhores nomes na época dele, no peso, no MMA, mas ele teve que largar o jiu-jitsu, é difícil você conciliar as duas coisas, igual na sua época já era assim. Eu acho que não existe esporte de luta, ou esporte em geral, mais difícil do que o MMA, primeiro porque engloba várias modalidades numa luta só, e aí depois vem o condicionamento físico, o nível profissional hoje, profissionalismo no MMA está tão grande, que o que vai contar às vezes é alguma mudança na sua dieta, alguma mudança no seu treino, alguma coisa, um minimozinho ali vai fazer uma diferença gigantesca lá na hora da luta, entendeu? Então o cara, se ele começar a se dedicar, se ele estiver ali no MMA e começar também a lutar jiu-jitsu, ele vai acabar faltando alguma coisa para ele, até porque o nível hoje em dia está muito alto, e lógico, não é mais sobre a melhor luta, mas sim o melhor lutador, e o melhor lutador é aquele que vai ter mais conhecimento e mais condição de treinar, o melhor sparring, o melhor treinador, a melhor dieta, o melhor médico, o melhor reposição hormonal, é o cara que vai estar completo, esse cara aí é o cara que vai ter mais chance de ganhar, então fica difícil, quando você está só lá no jiu-jitsu, então fica mais flexível. Na minha época, também era dessa forma, mas a gente tinha que englobar outras coisas, tinha que colocar a parte de strike, a parte de queda, a parte de chão, mas não tinha esse nível profissional que tem hoje, até a parte financeira mesmo, hoje em dia, hoje em dia a gente tem, não hoje em dia, lógico, tem muito tempo que tem gente que é profissional da luta, que vive só do MMA, ou vive só do jiu-jitsu, jiu-jitsu de competição, não estou falando do cara que está dando aula ali, não, tem que contar as cabecinhas para pagar a aula do ganhar fórmula mesmo, estou falando do cara que está treinando, ganhando dinheiro treinando, o nível hoje é completamente diferente, quem ia imaginar 30 anos atrás, que o cara ia fazer uma luta casada, ia estar ganhando 100 mil, sei lá, não tem como, impossível, é totalmente fora da realidade, hoje em dia não, ainda é bem, que hoje em dia que o cara está se matando, treinando, ainda vai conseguir receber alguma coisa. Fazer uma pergunta aqui do Rodrigo Silva, aí de Patos, lá de Patos na Paraíba, ele escreveu, Sucata, quando você saiu do mestre Luiz Barbosa e montou a sua equipe, surgiu alguma rivalidade entre a sua equipe e a dele? Teve durante muito tempo, saudável, mas tinha, tanto é que na Paraíba, durante um período, só existiam duas academias, que era a minha e a do Luiz, então existiam essas duas academias, quem não treinasse comigo, treinava com ele, não tinha outro lugar para treinar, não tinha outra academia, então o campeonato estadual, o campeonato paraibano, eram duas academias, e qualquer outro campeonato, eram só duas academias, então havia uma rivalidade, assim, mas era saudável, nunca houve nada fora dos tatames, vamos colocar assim, havia provocações, que hoje eu acho até engraçado lembrar, mas havia provocações, mas nunca teve briga, nunca teve nada sério não, e Luiz é um cara, recentemente até falei com ele um dia desse, por videochamada, os colegas fizeram um videochamada, e ele estava também, a gente conversou, e sim, o que passou, passou, eu não guardo mágoa dessa dúvida, do passado. Bacana, e você, é lógico, a gente falou da época ali, você treinava no seu início, depois o aluno que você se tornou, o lutador de vale tudo, e depois o professor, é lógico, daqui a pouco, até que eu te chamei de mestre no início, falou, mestre não, mas lógico, com o tempo, daqui a pouco, com a própria graduação, você vai ser chamado de mestre, mas a gente chama de mestre pela sua história, e também por respeito a você, mas hoje você é um grande professor, tem a sua turma, tem os seus faixas pretas, para você se tornar esse excelente professor que você é, ter a sua didática, você teve que, lógico, a formação do próprio Luiz Barbosa, a época com o Carson, vou colocar assim, o professor que você se tornou, o que você pegou de cada um, dentro da sua formação, você falou assim, o tempo que você ficou com o Carson, lógico, foi um tempo menor, mas você pegou essa característica dele dando aula, com o mestre Luiz Barbosa, você pegou essas outras características, ou com outros companheiros de treino, para formar o professor que você é, quem é as pessoas que mais influenciaram você? Olha, eu tive muita sorte, na minha vida de aluno, de treinar, eu tive muito tempo, treinando com o professor Luiz, mas, nesse mesmo tempo assim, eu treinava também com o professor Gutenberg Melo, que era aluno do Carson, o Gutenberg morava, morava em Recife, e, o Gutenberg era um cara, assim, incrível, ele é um dos primeiros caras, que eu conheci, que tinha muita filosofia, dentro do jiu-jitsu, eu acho que uma prática também, então, ele era professor de história, então, ele é um cara que tinha uma energia muito boa, então, lógico, de cada um, assim, que você vai se envolvendo ali, você vai absorvendo alguma coisa, você consegue separar também, o que vai te ajudar, o que não vai, né, quando eu estava no Rio, morando no Rio, eu luto pelo, lutei pelo Carson, desde 97, pelo campeonato, pelo Carson, foi em 97, foi em 97, e de 97, até 2000 e pouco, por aí, eu sempre lutei pelo Carson, inclusive, já tem um tempo, que eu estou em contato também, com o Juninho, que a gente, eu quero continuar lutando, pelo Carson, eu até falei isso para ele, mas, assim, quando eu morar no Rio, acho que o Libório também, o Manimal, são caras que, o Libório tinha uma energia muito boa para dar aula, o Manimal, um cara que me ajudou muito quando eu fui morar, quando eu fui morar no Rio, entendeu, o Carson também, principalmente, que eu já conhecia, mas, assim, não de contato direto, eu ia uma vez por ano, então, ficar ali uma semana, duas, é diferente de você estar ali todo dia, né, com o cara, de trás para frente, você falar do Carson, quem treinou com ele, eu acho que você, das pessoas que você conheceu, o Vitor não vai falar, que era um cara, assim, que não ia ter um igual, e nem vai ter outro igual ao Carson, até, se você pegar a história da Academia de São Grês, durante uma década ou mais, ele dominou tudo, do que modo e sem que modo, não só pela presença, né, do Carson, mas pelo técnico que ele era, pelo lutador que ele foi, pela experiência que ele passou para todo mundo, então, eu acho que cada um você vai pegando alguma coisa, eu acho que do Luiz, assim, essa parte de MMA, eu peguei muito com ele, porque ele foi o cara que, que me fez, nos primeiros anos do Vale Tudo, o Tenbeck foi um cara que já refinou o meu jiu-jitsu de kimono, entendeu, o Manimal trouxe de volta essa coisa da luta, do MMA também, o Libório, a liderança, entendeu, o Cassio, o, 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 como ser o, o líder da, da coisa, então, cada um ali, você vai pegando alguma coisa e vai juntando, e lógico que eu falo isso, hoje mesmo eu tenho um treinamento com um aluno meu, o Marcelo, e depois ele me corrigiu numa posição, assim, falou uma posição que a gente podia melhorar no treino, e eu liguei pra ele depois agradecendo, e o cara ficou, não, assim, não, cara, deixa eu, se eu tô ali treinando, eu não tô, não tô me vendo treinar, então às vezes o cara que tá ali comigo tá vendo melhor a posição, então agradecer, então todo dia, cara, a gente aprende, eu não, quando eu digo pros meus alunos lá do Biu, sabe qual é a diferença entre eu aqui na frente e vocês aí, é que eu tenho mais tempo de tatame do que vocês, provavelmente quando vocês nasceram eu já tava treinando jiu-jitsu, agora aqui a gente vai aprender todo dia, não quer dizer que eu sei mais do que você, vocês sabem mais do que eu, agora eu tenho mais tempo de tatame do que a maioria da galera que tá aqui nesse tatame, a maioria de vocês aqui, então o aprendizado é diário, entendeu, eu tô ali, eu aprendo com aluno, eu aprendo com faixa branca, eu aprendo, tô ali com faixa preta, aprendo também, e procuro sempre estar melhorando a minha aula, sem perder logo, ficou as minhas raízes, eu não, eu não sou um cara, eu não gosto de dar, não dou faixa fácil, eu não, muito difícil elogiar alguém, entendeu, o cara pra elogiar, ele tem que estar voando, assim, baixíssimo, mas tô sempre ali, à disposição pra ajudar meus alunos a melhorar, no que eu puder, mas, procuro sempre, melhorar a minha aula, melhorar o meu treino, sem perder as minhas raízes. Sucata, fala um pouco pra gente da época, dessa época do Carson, lógico, quem que era ali, muito talento, passadores excepcionais, guardeiros, enfim, é difícil falar quais eram os mais duros, mas quais aqueles que mais impressionavam você, você falou do próprio Libório, Libório foi um gênio, todo mundo que treinou com o Libório, sempre fala do excepcional lutador que ele era, da técnica, o Paulão, você chegou a pegar o Paulão ali, o Arona, enfim, fala um pouco dos nomes ali que você conviveu na época. é dizer quem é bom e quem é ruim é assim, acho que ruim acho que nem existia, sabe, todo mundo ali era um time que era muito forte. Eu, na verdade, morando no Rio, eu já perdi a fase da separação da BTT e o Carson, entendeu? Então, já tinha pouca gente no Tatame, quem estava na época, o Paulão, o Alan Goz ainda estava dando os treinos nessa época lá, mas já estava se separando. Então, anterior a isso aí, foi quando o Libório dava aula de manhã, o Libório estava lá, eu soube treinar mesmo com o Zé Mário, com o Murilo, com esse pessoal, quando eu passei para a BTT, eu fui treinar na BTT, porque realmente comecei a fazer rola e treino com eles. Antes disso, eu treinei muito tempo com o Paulão, que era um cara, nossa, não precisa nem falar, eu acho que o cara, todo mundo que treineu com o Paulão sabe que o cara era duríssimo, difícil de colocar para baixo, difícil de pegar, o cara passava a guarda muito bem, um judoca excelente. Então, treino não faltava. Então, eu posso falar depois, na época da BTT, eu treinei muito tempo com o Zé Mário, treinei com o Murilo, Carlão Barreto era meu companheiro de treino se praticamente que diário. e eram uns caras, eu lembro que o Cassio falava assim, eu não quero saber se o cara era campeão mundial de judô ou o West, tem que botar para baixo. Entendeu? Então, tinha essa coisa lá na academia, na época lá do Cassio, de todo mundo ser lutador praticamente. Eu acho que a história do Cassio refletia muito nos alunos, o cara que passou a vida toda lutando, representando a família, o nome do jiu-jitsu, isso aí passava uma energia para a galera, todo mundo treinava lá, era lutador, era lutador. E hoje em dia é uma coisa que não existe muito mais nas academias, como eu te falei no comecinho. Eu costumo dizer que eu vejo muito competidor e muito pouco lutador por aí. Você falou, a gente, você mesmo falou que o Carson mesmo, muitas vezes você não tinha muito contato direto com o Carson, mas sim com as pessoas que davam aula lá, os companheiros de treino, mas lógico, o Carson é aquela figura emblemática, e quando ele chegava todo mundo, já chamava atenção pelo jeitão dele. Tem alguma história que você teve com ele, daquele jeito dele, todo mundo falava alto, ele era muito carismático, muito engraçado? Alguma história engraçada, algum caos assim, que você lembra, que você dá risada, alguma coisa que ele falou, alguma coisa assim? Como eu te falei, de 96 a 2000, eu ia todo ano para o Rio. Em 2000, depois do carnaval, em 2000, eu fui morar no Rio de Janeiro, então eu fiquei tendo contato quase que diário. praticamente diário, que o treino era de manhã, que o treino ficou assim, que eu mando de manhã, quem puxava o treino era ele, ou o mani mal, então eu estava sempre com ele. Cara, tem duas coisas que eu lembro, tem dois casos, eu lembro que uma vez um moleque lá estourou a orelha e o Carson foi drenar, embaixo da academia do Carson tinha uma farmácia, do lado de uma lanchonetezinha. E aí, quando ele desceu lá, quando o Carson meteu o agulho, o moleque começou a gritar, o Carson, mas com um escândalo assim, né, e o Carson falou, sou frouxo, porra, que isso, sou grande. Só que o cara, o Carson, ele puxava assim a agulha e não vinha nada, só que a agulha estava toda dentro da orelha do cara, só que a orelha, ele vazou a orelha, ele meteu com tanta força que a agulha passou de um lado para o outro e ficou fora ali. Foi uma cena engraçada, porque ele puxando assim, só vinha o ar, não tinha nada, e o cara, o moleque lá, quase chorando, morrendo de dor, porque ele enfiava a agulha, ele passava direto e não puxava. E aí, acho que uma semana depois, a minha orelha estourou e ele queria, não, vai não, tá maluco, você vai arrancar, eu já tenho a orelha grande, você vai piorar a minha orelha, pelo amor de Deus. Isso aí foi uma cena engraçada. Outra coisa que eu achava muito engraçada nele, eu não sei se você já ouviu falar, era o jogo do livro, que ele cobria, ele cobria, era uma foto, era uma página, tinha lá um desenho e ele cobria, esse cara tinha que dizer o que era aquilo aí. E você ia dizendo, e no final, ele fazia uma conta e aí ele, ele definia, ia definir você como asno, como inteligente, e tem um negócio, ele fazia isso aí, era muito engraçado, todo mundo que chegava e falava, vem cá, eu quero ver se você é inteligente, vamos fazer, a resposta é isso aqui, aí você ia fazendo, e no final ele dava lá o resultado. Eu lembro que quando o cara era um asno, ele dizia assim, você é um asno, é capaz de confundir doce de leite com merda. Ele gostava, o pessoal falava que ele gostava de fazer ditado, né? A pessoa, ele falava para a pessoa soletrar a palavra corretamente, ele falava a palavra e a pessoa... Os testes da burrice, para ver se o cara era burro ou não. Figuraça, realmente o Carson, todo mundo que fala dele, é só histórias maravilhosas, como um mestre, como um pessoa, como eu te falei, o meu convívio foi pouco, durante três, quatro anos, que depois ele foi com o Charles Nunes, ficar lá com o Juninho, mas a gente quase que se vê todos os dias, porque toda semana a gente estava assim, porque tinha treino também, e assim, ele estava muito colado como animal, a gente saía para comer, para almoçar, entrava no carro, ele meteu logo um cassete, uma fita, um CD lá de música francesa, que ele gostava muito, o Cassio foi hábito de futebol, e uma das primeiras, ele arbitrou uma luta lá na Paraíba, lá em João Pessoa, ele falava muito que queria ir lá, que tinha vontade de voltar lá, para matar as saudades. Olha, o Rodrigo Silva de Patos, mandou outra pergunta aqui, de onde surgiu o apelido Sucata? Na verdade, não tem nada a ver com luta, não tem nada a ver com jiu-jitsu, nem com judô. Eu, quando era adolescente, eu tocava... Eu gosto de punk rock, de Oi, de Mosquito Skinhead, e aí tem uma banda brasileira, que até hoje eu gosto muito, hoje eu não gosto muito, mudou um pouquinho as minhas letras, chama-se Garotos Podres, e o baixista da banda, o nome do cara era Sucata, eu tocava baixo na minha banda, que era anti-boys o nome da banda, e aí os caras diziam, pai, você parece com o Sucata, você parece com o Sucata, não é coincidência você tocar baixo, parece com o Sucata, e ficou parece com o Sucata, parece com o Sucata, e fui pegando, então, assim, eu já treinava judô, mas o apelido veio por conta de banda, de música, de show de rock, essas coisas, não tem nada a ver com luta, só que aí casou depois com a luta, mas já escutei várias versões, que Sucata é o nome do samurai, que eu tenho descendência japonesa, que meu pai tinha uma Sucata, e tem várias histórias, a melhor de todas foi o cara dizer que o pai dele tinha uma Sucata, e foi isso que pegou, mais Sucata. Mas o gosto musical continua o mesmo? Você ainda curte? Continua, eu gosto de punk rock, gosto de oi, aumentou um pouco, mas a base ainda é o rock, eu sempre gostei de rock, sempre gostei de rock, mas hoje eu escuto hip hop, eu escuto reggae também, outro tipo de música, mas o que eu gosto mesmo é rock. Eu gosto muito de rock clássico e heavy metal, eu gosto bastante. Você, então vamos fazer, coloque as principais bandas aí para você na história do gênero que você mais gosta, do Brasil e da gringa. Fora aqui, para mim, eu gosto muito de Sex Pistols, começando já de trás, gosto muito de Sex Pistols, gosto de The Clash, bandas daqui que eu gosto muito, é Cox Pistols, o Cassubs, aí já depois que eu fui melhorando, fui abrangendo um pouco, eu gosto muito do Black Salad, do ICVC, que mais? Mas no Brasil, gostava muito, a gente gosta de música antiga do Trajo a Rigor, tinha uma banda Inocência, uma banda que eu gostava, Garotos Podres, são bandas de punk rock, você nem vai conhecer, Desordeiros, Dose Brutal, são bandas de ABC Paulista, bandas de punk rock, de rock assim nacional, eu gostava do Capitão Inicial no começo, a Pleb Hood, deixa eu ver se mais alguma coisa daí, não, hoje em dia eu escuto muito Johnny Cash também, gosto de Johnny Cash, o que mais? Cara, tudo que fosse rock assim, eu gosto muito Bad Religion, uma banda americana, Dead Kennedys, vez em quando veio tocar aqui, eu tive a sorte de ver aquele Dead Kennedys aqui, ah, tem vários, para falar, falar de rock é muita coisa. Com certeza, e fala um pouco para a gente, a gente falou de várias das suas lutas, enfim, agora, não significa que aquelas lutas foram as mais marcantes para você, qual que é a luta principal que você fez em termos de vale tudo, aquela assim, o seu gol de placa, aquela que você mesmo, de vez em quando você bota, no YouTube para rever, enfim, o que você considera ali o seu gol de placa, a luta mais emblemática para você? Cara, eu acho que assim, foram momentos, cada luta, uma história, um momento, a partir até do trem, da situação, do que estava se vivendo naquele ano, naquele momento, a luta da Rússia, o evento da Rússia, foi um evento muito importante, primeiro, porque eu estava naquela, indignado de ter lutado já dois eventos e ter perdido, esse era o terceiro, eu estava na minha cabeça que eu não podia perder de jeito nenhum, segundo, porque eu tinha feito, eu tinha saído do Rio, voltei para a Júlia Pessoa, eu montei uma academia lá, aí um amigo meu me ajudou na reforma dessa academia, eu estava devendo dinheiro a ele, eu tinha que pagar o cara de todo jeito, então eu tinha que ganhar o evento de qualquer forma, então, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, para um lugar frio, foi a primeira vez que enfrentei várias dificuldades da hora do treino, a gente morava, a gente passava um tempo na, eu estava em Antuérpia, na Bélgica, e dirigia para Breda, na Holanda, para treinar, eu treinava no Golden Glory, para essa luta, você não sabe, não era muito bom em pé, eu treinava em pé, só que os caras lá, todos eles são bons, Stefan Lenk, o Hubert Ivor é de lá, os caras, todos eram os caras mais, os melhores caras, os melhores caras de Muay Thai, da Europa, estavam treinando lá na academia, então, foi difícil, apesar deles me tratarem bem, mas, por exemplo, no Esparla, eu machuquei, acho que duas, três semanas antes da luta, eu levei um soco na costela, que não consegui mais treinar, não sei se inflamou bastante, então, fui lutar com a costela meio ruim, a gente teve um problema no aeroporto, também, para poder entrar, então, toda a trajetória dessa luta, foi muito difícil, e, assim, fora que eu não podia perder, porque eu só fiquei sabendo, no voo, que só tinha premiação para o meu lugar, o segundo lugar é ganhar uma perda de mão, então, realmente, ali, eu tenho que ganhar, cara, tenho que ganhar todo o dinheiro, não posso voltar, sem dinheiro, não. Então, esse evento da Rússia, foi um evento que, realmente, não por ter vencido, mas pelo contexto todo, da história, tudo como aconteceu, é uma luta que eu, que, assim, um evento que marcou. Outra luta também, que eu lutei com o Patrick Sertuteli, em Recife, outro evento também, esse ex-file do WVC, que era o evento que o Frederico Lapera fazia, que foi uma luta também, foi difícil, entendeu, foi uma luta, porque ele não sabia quem era o cara, mais uma daquelas, só vai descobrir quem vai lutar no dia, não sabia quem era o cara, o cara era muito forte, estava com óleo, e, assim, eu cansei, ainda, graças a Deus, que ele cansou mais do que eu, e eu consegui pegar ele no catagatano, no finalzinho, então, essas duas lutas, aí, foram lutas que foram marcantes, assim também. E do seu atual momento, fala um pouco para a gente, você está há 17 anos na Inglaterra, fala um pouco para a gente, onde que é a sua academia, se existem filiais aí no mundo inteiro, fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, eu, a academia aqui é em Liverpool, a gente tem aqui, dentro da Inglaterra, e país de gás, são sete academias, são sete professores do anual, a gente se reúne uma vez por mês, para fazer um treinão, que é o time Sucato, inclusive vai ter um agora dia 30, tem muita gente competindo também, nessa galera, na equipe infantil, agora deu uma queda, porque um dos professores fechou a academia, problemas de trabalho, ele não pode mais dar aula, então, lógico, que os alunos vão treinar, onde fica mais fácil para eles, a gente perdeu uma parte grande, da parte da equipe infantil, mas o último europeu infantil da IBJGF, que foi na Irlanda, a gente ganhou, no infantil a gente está sempre no pódio, entendeu, sempre está ganhando, nos adultos está ali brigando, tem muita academia, muita academia, mas no infantil a gente está sempre lá no pódio, ou fica em primeiro, ou fica em segundo, a equipe infantil está muito forte, muito grande, como eu te falei, eu estou treinando agora também, sempre treinei, mas agora me preparando para lotar o europeu sem kimono, que vai ser próximo mesmo em Roma, minha esposa também treina, ela vai competir também, ela que dá aula para os gurizinhos, porque na academia eu tenho três faixas etárias para garotada, eu tenho de 2 a 5 anos de idade, de 6 a 12, e aí de 13 para cima, de 13 a 16, dependendo aí, são os adolescentes, e aí é a turma adulta, então, o jiu-jitsu, como eu te falei, cresceu muito aqui, entendeu, ainda não é como nos Estados Unidos, nem tão pouco é como no Brasil, mas deu uma crescida, mas assim, lógico, em outras cidades maiores, em Liverpool ainda é uma cidade pequena, então, e aqui tem muita, aqui ainda tem muita, MMA, então a maioria das academias aqui, dão aula de jiu-jitsu e MMA, eu acho que eu sou a única academia, de 100% de jiu-jitsu, aqui em Liverpool. Bacana, e do atual momento do MMA, você assiste, sempre quando eu entrevisto, vamos dizer assim, um pessoal old school, eles têm uma, não sei, até meio que um preconceito, assim, a maioria, que eu entrevisto, os caras que lutaram, eles só gostam de assistir as grandes lutas, por exemplo, igual vai ter agora, esse final de semana, a luta do Charles Dubrox, então, eles só gostam de assistir os main event, as lutas principais, parece que quem viveu aquela época ali, parece que não gosta muito, desses eventos, com tantas regras e tal, você é assim também, ou você assiste, enfim? Olha, faz muito tempo que eu não acompanho também, não sei se é uma, uma tendência old school, mas tem muito tempo que eu falo, eu geralmente também vejo as maiores lutas, eu vejo highlights, no outro dia, dois dias depois, só para dar uma olhadinha, é, eu, os meus heróis não estão mais lutando, entendeu? Então é, eu acho que, hoje em dia, por exemplo, a própria regra, as próprias organizações, criaram os lutadores, é quase uma MMA point, entendeu? Tipo, se você não ganhar, você vai ser demitido, então o cara já vai estar com medo de perder, e aí ele fica sempre, se resguardando, agora tem uns caras, tem, tem Closha, tem uns caras bons também, eu tenho um aluno de um aluno meu, que é Elia, Elia, olha, esse moleque é bom, cara, porradeiro, ele desafiou agora o party de body, só que estão querendo dar essa luta para ele, no UFC, e se pegar, eu acho que não dá para o party não, o cara é muito concentrado, o cara bate muito, é muito pesado, jiu-jitsu bom, muito bom de wrestling, então, não sei também se é vantagem para você deixar ele lutar com esse compadre, porque ele representa, ele é espanhol, e aí o MMA não é muito forte por ali, entendeu? Então, aqui na Inglaterra não, o party de body, ele lota um ginásio, então, mas é um cara bom, entendeu? Então, as lutas dele eu gosto de ver, então, eu geralmente também vejo só as grandes lutas, ou então vejo assim, um finalzinho de alguma coisa, eu gosto de não olhar de vez em quando, mas não estou mais acompanhando não, faz muito tempo eu não acompanho. Pessoal, falar para o pessoal se inscrever aqui no canal MMA Debate, e seguir a gente no Instagram, no arroba MMA Debate Oficial, e domingo vai ter uma live, às 5 horas da tarde, falando sobre a história da evolução do Nougui, para o pessoal que gosta de história, a gente vai falar desde ali da época do Jigoro Kano, para cá, como que era naquela época, naquela época, o contexto, como é que era o Nougui naquele tempo, enfim, só para o pessoal contextualizar, para quem gosta de história da luta, enfim, a gente vai falar sobre o catch wrestling, vai falar sobre antes do catch wrestling, depois, enfim, sobre a luta livre, o jiu-jitsu, enfim, a gente vai falar muita coisa sobre o que fez até a evolução do Nougui, até o atual momento, então, não percam, domingo, 5 horas da tarde, com 5 especialistas na história da luta, e professores também de luta, pessoas com grande conhecimento. Sukata, uma honra para o canal MMA Debate conversar com você, você que é um gigante na história da luta, você escreveu com letras de ouro a sua história, um cara super respeitado, pelo lutador e pela pessoa que você é, e hoje um grande professor, que leva aí o jiu-jitsu, que leva aí as raízes, apesar de você ser, você nasceu no Pernambuco, mas você é um paraibano de coração, e também pode dizer de sangue, porque a sua história toda mesmo foi na Paraíba, e você leva esse estilo também para o mundo inteiro, então, uma honra ter recebido você, espero que você tenha gostado da live, deixe seu recado final para os seus admiradores aí no Brasil inteiro, e já deseja para o pessoal aí um bom final de semana, e domingo a live 5 horas da tarde. Eu posso assistir essa live também, vou lá voltar, vou botar as minhas perguntas nessa live. Cara, eu quero agradecer a oportunidade, é sempre bom a gente falar um pouco da história, eu acho que um dos grandes problemas do jiu-jitsu, assim, atual, é a gente não, as academias atuais, não resgatar, não estou falando de mim não, estou falando de, tem muita gente que começa a treinar jiu-jitsu hoje em dia, mas não sabe quem foi o Helio Grace, não sabe quem foi o Carson Grace, entendeu? Não sabe qual é a história do jiu-jitsu, está ali treinando, porque o colega chamou para treinar, porque está na moda, porque você pode usar um kimono de outra cor, e ali ele vai treinando, pode até se tornar um bom atleta, um bom lutador, mas ele não sabe o que aconteceu dali para trás. Então, esse resgate, não só comigo, mas com outras pessoas aí, eu vi que você tem várias pessoas agendadas já, eu acho que é super importante para manter, para as pessoas terem uma noção do que é, o que foi o jiu-jitsu, o que é o jiu-jitsu e a dimensão que o jiu-jitsu está tomando. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, saber que estou à disposição para qualquer momento, agradecer o pessoal que mandou as perguntas aí, e é isso aí, obrigado, e vamos treinar sério, vamos treinar forte. Abraço, Mestre, abraço pessoal, bom final de semana para todos, fiquem com Deus. Final de semana para a galera, valeu. hysteria was. cuts. We'll see you next day. we'll see you next time. use. . .